Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Aqui, me dá um beijinho. Pode ser que eu não volte. Pega ele, Chef. Você é me completa. Tá, como é bom estar de volta. Você vem de uma família de ladrões e assassinos. E agora, como todo homem culpado, você tenta reescrever sua história. E você esquece todas as vidas que a família Stark destruiu. Haverá sangue na água e os tubarões aparecerão. E aí 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 E aí